Maria das Graças de Santos Souza, por que interditaram aqui a Rua Santana? Interditamos por causa da água, que aí invadiu as casas todas, quando chove. Aí a gente interditou para poder a água passar e depois chamar a atenção do público para poder resolver o nosso problema. E evitar acidentes também, né? Porque fica o buraco aí. E evitar acidente porque fica aberto o buraco e as pessoas, evita das pessoas caírem. Até agora a prefeitura fez algo? Ainda não. E já tem quanto tempo de interdição? Já está com uma semana, mais de semana já. Prefeitura nada? Nada. O que vocês, moradores da Rua Santana, querem? Nós queremos que ele faça aqui, limpar esse córrego daqui até ali e fazer a pontezinha aqui. Limpar aqui, largar e ser mais e fazer a ponte que der da água passar quando vem, quando chove. Por que é importante para vocês que esse córrego seja limpo? O importante é isso mesmo, que esse córrego seja limpo, para não prodigir mais os moradores daqui da Rua Santana, aqui desse setor.